Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, mano, fazendo mais um vídeo de Free Fire Trazendo aí muita novidade pra vocês aí Que tá chegando hoje, dia 1º de janeiro Agora só meia noite e 7 Servidor brasileiro, servidor normal Não é o avançado, tá galera? Vamos entrar aqui E já chegou muita novidade Incluindo o tão sonhado, tão esperado, tão aguardado O modo mata-mata E a gente vai tá tentando explicar aqui E vamos tentar jogar uma partidinha aqui E já vou explicar pra vocês Então já deixa um like aí Compartilha o vídeo aí pra galera, beleza? Pra gente tá conseguindo aí bastante views, né? Enquanto a live, galera, a live é amanhã, tá? Eu falei que ia fazer hoje à tarde, mas não deu certo Então amanhã eu vou fazer a live do servidor avançado, beleza? Lançamento do... Lançamento do novo passe de Elite Olha que legal esse clipezinho que tem aqui, ó Você entra aqui, vem aqui, atualizar passe Aliás, né? Aqui não, é aqui, mano Nesse clipezinho aqui, ó Olha que bacana, velho Olha que bonito ficou essa animaçãozinha aqui bem da hora, ó Tá, live é uns dois lá, o Miguel e a Paloma, se eu não me engano Acho que essa daí, ó É a Paloma, é a Paloma, eu acho mesmo A Kelly, aliás, né? Olha que legal, mano Ela fica só nessa aqui e fica voltando, entendeu? Bem, bem legal E como dizem, né? Vários easter eggs ali, alguns clipes tem, né? Mas nesse aqui, por enquanto, parece que não tem nenhum Beleza, vamos lá Atualizar o passe Ai, mano, peraí Por isso que eu excluí Pessoal, muita gente tá perguntando Você me excluiu e tal? Por que você excluiu os seus amigos? Cara, é porque eu tinha muitos amigos E quando eu entrava aqui, ficava quase impossível eu gravava Toda hora mandando gente, mandando Mandando, mandando Por isso que eu excluí todo mundo E depois eu vou adicionando aos poucos novamente, beleza? Então tá Passe de Elite 600 de diamante Pra você desbloquear aí as missões Desbloquear os desafios, né? Limite de ouro aumentado em 100 E o nick vermelho a bater alguém Se você comprar aqui, ó O antecipado, não O pacote do passe de Elite O pacote de Elite Você vai ganhar aí 100 50 emblemas já, né? De cara Desbloqueei aqui, ó 50 emblemas Você vai ganhar esse bannerzinho aqui, ó Que é muito da hora Por um tempo eu usei bastante ele Você já ganha automaticamente Com 50 emblemas A skin feminina A da grosa E o avatar aqui, ó Do pacotezinho aqui E tem mais Tem mais coisa que tem, ó Você ganha ainda aqui, ó Esse fundo aqui, né? Banner Paraquedas Essa blusa Arma royale 24 horas aqui de Token de recompensa Mapa do tesouro Airdrop E 500 ouro Além das outras coisas Que já tem normais, né, velho? Que é Desbloqueia já As missões lá de Elite, né? De veterano Mano, é bem bacana Se você utilizar isso aqui Mas é 1.200 diamante, né? Bem, fica aí a seu critério Voltando pra cá Também tem aqui a opção trap Mas já a gente vai ver Vamos voltar aqui, ó Troque os tokens E hoje também vai estar dropando já As fitinhas cassete aí, tá? Então daqui a pouco talvez eu grave o vídeo Mostrando onde você vai achar mais fácil As fitinhas Então se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder, beleza? E os fonezinhos, né? Muita gente já tá Pegando isso aí E também o novo modo mata-mata em equipe Lembrando que ele só vai ficar por 5 dias De hoje a 5 dias, né? De hoje até o dia 5 de fevereiro Mata-mata em equipe Que é esse que eu vou testar agora Você jogando ele, cara Você vai estar ganhando aí, ó 5 tickets diamantes 5 armas royales 5 ouro royales Só que pra você jogar ele Pra ganhar os 5 de cada Ele é somado, tá? Então com 4 partidas Você vai ganhar 1 Com 8 partidas Você vai ganhar mais 1 Com 12 partidas Você vai ganhar mais 1 E com 16 partidas Você vai ganhar mais 2 Que somando tudo aqui Vai dar 5 de cada E isso aqui até o dia 5 Então dá tempo de sobra Pra você jogar Lembrando que isso aqui É pra jogar em equipe, tá? Não dá de jogar solo Tá? Então já já A gente vai entrar lá E vou mostrar pra vocês Royale do ano No novo chinês Com 30% de desconto, né? Pra quem ainda não conseguiu Pegar as skins aí, ó Tá na chance E ainda tem aqui, ó Chance duplicada, mano Então agora É a hora, como diz o Ferredi Você tentar pegar aqui, ó Porque tá chance duplicada Você vai ver aqui, ó Que tá 200% de chance Que você conseguir pegar Eu juntei bastante ourozinho lá Diamante no lobby E eu vou tentar agora Pegar aqui a minha também, né, mano? Que eu tava juntando justamente Já pra isso Esperando aqui A chance duplicada Nada Vamos mais uma É, nada Porque não veio o dourado, né? Quando veio o dourado Vem Vou gastar tudo aqui Porque eu tava juntando justamente pra cá Vamos ver aqui Nada É, velho Não acho que não veio não, hein? Muito difícil, hein? E meu último giro, velho Eu acho que não veio nada, velho Minha nossa Chances duplicadas Eu não sei de que É a chance duplicada De você perder diamante Eu acho que é isso que eles Queriam dizer com isso aqui É a chance duplicada De você perder diamante Recarga especial Não tem ainda Provavelmente vai aparecer ainda Que é a recarga especial Tá vendo? Não tá aqui ainda Tá aqui Trocar Deixa eu ver se tem aqui Aqui, ó A recarga especial Tá essa aqui de 300 Que vai até o dia 2, né? Então até amanhã Você ainda pode fazer A recarga de 300 diamantes E ganhar 5 vouchers aqui, ó Da... Da... Da incubadora especial Da incubadora não Do diamante royale especial Pra você tentar pegar Lá o seu, né? Com os 300 diamantes Você vai ganhar 5 tickets aqui, ó Pode ser que você consiga, né, velho? Mas eu não vou fazer Essa loucura, não Beleza Voltando, voltando Voltando, ok Acabou Missões de atividade Deixa eu coletar aqui Lembrando que O que tá aqui hoje É o nervos de aço, né? Pra essa semana E vamos lá, então No novo modo Vamos entrar aqui, ó Mata-mata em equipe Bermuda É... Você pode entrar solo Mas você provavelmente Vai entrar em squad, tá? Ou é... Quando você entra É tipo aquele Não pode jogar em duo Só em squad, tá vendo? Deixa eu chamar aqui o Kauan Pra gente tentar jogar aqui Que é mais fácil Quando a gente tem alguém Pra ajudar, né? Vamos lá Opa, peraí Mudou isso aqui, ó O que que é isso aqui, ó? Ah, olha só, cara Kauan Se você se ligar aqui Do lado do botão Começar Não tem mais Pra você escolher as habilidades Tem pra você escolher O kit que você vai começar Igual tem no servidor avançado Naquele modo lá Aqui você escolhe O kit que você vai começar Você pode escolher Tipo Snipe Começar com a K9-8 A Mini-12 E a Katana E uma Granada de Luz Ou estilo Ruxador, digamos, né? Que é uma UMP A M-60 Um bastão E uma Granada E também tem esse outro aqui Que é a M-10-14 Lança de gancho Punhos E minas terrestres E a M-4-1 Pistola de tratamento Panela E gel Eu vou de Dozona Tá? Esse aqui é o que você Só vai escolher lá na hora Que você entrar, né? Não dá de escolher aqui não Tá? Então esse Mato e Mato Em equipe Eu acho que é o modo Antibombas Que tem lá no servidor avançado Eu postei hoje um vídeo Acho que do modo antibomba Se você não assistiu Vai lá Acho que eu vou deixar o card aí Tá? Vamos entrar aqui E vamos ver se é ele mesmo Mas tá muito parecido Porque é lá que você escolhe justamente Esses quatro kits ali de armas, né? Vamos esperar aqui Vamos ver Ele não tem lobby Exatamente Ele já entrou aqui direto Tá? É... Não apareceu aqui Se a gente vai ser Defesa ou ataque Deixa eu ver se tem aqui Não tem bomba não, né? Tem que matar Ah, tá Nesse modo aqui Tem um Um placar aqui Tem aqui o que? Que é isso aqui? É 10 minutos Aqui, ó 10 minutos Ou 40 quilos O time que fizer primeiro Ganha A abertura Tá bem parecido Com o modo antibombas Olha lá Que legal Beleza Vamos lá E a gente coleta Esses trenzinhos aqui, ó Pra dar mais É... Digamos assim Mais habilidade Pro seu personagem, né? Ó Vou pegar esse aqui Esse aqui Acho que é o de colete Beleza Não sei o que ele fez ali Se aquele fez alguma coisa Aquilo ali que eu peguei Corri aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui é o que? Escudo de música Não sei pra que serve também ainda Aumentou Ah, tá aumentando meu EP Eita, nossa Já levei um tirão ali Vou pegar outro aqui, ó Aumentou minha vida Recuperei a vida Primeiro Já põe um pro saco Levou um dozão na surda Oh Levei ali uma ali Que eu já fiquei meio zonzo Vou rushar nessa aqui Você fica meado Você quer que ele Ah, já mataram ela Não tem loot Quando você mata Viu só Vamos pegar aqui, ó Vida O da musiquinha é vida Você pega ali E a sua vida volta, né? Olha lá E o cara reviveu, mano Você mata o cara O cara revive Vou rushar nesse aqui Nossa Vou pegar essa musiquinha aqui Mais vida Eita Eita Morreu Muito bem Vamos lá Deixa eu ver Reviver agora Apareceu ali E você escolhe aqui O que você quer começar Eu vou continuar de dozão As habilidades do personagem tem Continua as habilidades Deixa eu ver Tem outra figura aqui Esse aqui é de vida Eu quero pegar o O do colete lá Que é bacana O colete dá mais Aqui, ó Ali tem o do colete Aqui Eu vou pegar ele aqui Olha lá Aí meu colete upou Foi pro 2 Minha nossa Torunxerim Matou Beleza Estamos com 13 kills Eles estão com 8 Estamos ganhando Estamos ganhando Bora, bora Que a gente consegue Vamos embora Mano, bacana esse modo Dei frenete Opa Estou atirando no meu próprio amigo Não, eu travei ali Velho Buguei Vou pegar agora de 1 Opa Granada Opa Granada Matei 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 2 Minha internet Tá muito ruim Cara Tá bugadona Aí Aí já viu, né Ó Buguei de novo Velho Eu vou apertar aqui O botão e acabo bugando Meu Deus do céu Quanto capo eu dei ali Velho O cara não caiu Na minha mina A mina que eu tinha colocado Naquela hora Velho Ela fica Eu achei que não ficava não Ai caramba Ficou muito lagado Velho Nossa senhora Minha internet Tá um cocô Os caras já alcançaram a gente Velho Double kill Olha aí como eu tô lagado Eu tô atirando Já tô fora da direção Do cara E tô morrendo ainda Oi Double kill Bora, 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 bora Opa Tô Tô Pegar aqui pra encher a vida Beleza Eu tenho que pegar os outros Eu aproveito que os outros fazem Só tô pegando só de encher a vida Mano, é frenético demais Então Tô levantando as costas Mas matei outra 31 Beleza Vou rever agora Vamos continuar com o mesmo kit Bora Double kill Double kill Achei a vidinha aqui Triple kill Nossa, que lagada Já tinha matado faz tempo Double kill Será que minha arma vai ficar mais potente Trinta e sete Faltam três Olha o capa Beleza Booyah Beleza galera Muito bacana esse modo Bem frenético Comenta aí o que você achou desse modo Que você tá jogando Que você tá gostando desse modo Beleza Então essa é a novidade de hoje Por enquanto Se tiver mais novidade amanhã cedo Lembrando que amanhã tem live Galera Então se inscreve aí Ativa as notificações pra você não perder E amanhã Talvez tenha sala premiada Então se inscreve aí Doidão Se bora Deixa um like aí Compartilha o vídeo pra galera Beleza E eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui